É bola, 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 é bola Sentando meu pau tour, é bola, sentando meu pau tour As tá, xereca, xereca no chão As tá, xereca, xereca no chão Enterra no raso, enterra no frango Enterra no raso, enterra no frango Chama o cordão Vou enterrar, vou enterrar Vou encurrar, pu, rap, hu, rap, hu, rap, hu, rap, hu E aí, te quinto dapazê, ó, tá vagabundo, meno, hein, cachorro? Só, só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Ai, 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 o que que foi? Tá doendo? Só coloquei a cabeça, ela falou que tá atento Imagina se eu boto tudo, tu diz mais ou fica gemendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá atento Só coloquei a cabeça, ela falou que tá atento Só coloquei a cabeça, ela falou que tá atento E tá atento, e tá atento E aí, desligue pra ser nota, apaga muito nele, cachorro Só coloquei a cabeça, ela falou que tá atento Só coloquei a cabeça, ela falou que tá atento Ai, 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 o que que foi? Tá doendo? Só coloquei a cabeça, ela falou que tá atento Imagina se eu boto tudo, tu diz mais ou fica gemendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá atento Só coloquei a cabeça, ela falou que tá atento E aí, DJ Guida E aí, DJ Guida Zé, ó Tá vagabundo mesmo, hein cachorro?